Música A Polícia Civil realizou na noite da sexta-feira, 22 de setembro, uma operação de combate ao tráfico de drogas em Arambaré. Durante a operação coordenada pela delegada Vivian Sander Duarte, um homem identificado pelas iniciais ARM foi preso no bairro Caramuru. Com o indivíduo foram apreendidos porções de maconha, cocaína, muitos objetos receptados além de maconha em dinheiro. O preso, que já possuía mandado de prisão preventiva, foi encaminhado ao presídio estatal de Camacuã, onde ficará à disposição da justiça. Música